Eu vou trazer um caso agora de uma médica de UTI que foi presa por desacato no Hospital Ipiranga, zona sul de São Paulo. Ela teria se recusado a passar informações sobre um paciente, solicitadas inclusive por policiais militares. A médica teria se negado a fornecer as informações do quadro de saúde de um PM aposentado, internado inclusive na unidade por estar fora do horário de visitas. E por que o procedimento do hospital determina que o boletim só pode ser passado para familiares. Na delegacia, a profissional de saúde afirmou que chegou a ser algemada dentro do hospital e colocada na viatura. Ela ainda relata que os pacientes ficaram sozinhos por cerca de três horas. Já na versão dada pelos policiais, a acusação de desacato ocorreu porque a médica arremessou um documento no rosto de um tenente da PM. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que está apurando a conduta dos policiais. A Secretaria do Estado da Saúde lamentou o ocorrido e disse que dará todo o apoio à profissional envolvida no caso. Nós temos imagens que chegaram para nós, temos essas informações e nós vamos ficar também acompanhando, claro, o desenrolar e as investigações por parte, então, da coegedoria da polícia. A Secretaria do Estado da Saúde lamentou o ocorrido e as investigações por parte, então,